Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, prontos para mais uma aula. Bom, o assunto da aula de hoje é mais atividades de acordo com a localização e coordenadas, e esses exercícios estão localizados nas páginas 34 e 35 da apostila de matemática. Bom, então vamos lá. Vocês já realizaram esses exercícios, portanto, eu vou corrigir, tá? Então, vamos lá. Exercício 1. Observe o trecho de um mapa e responda as questões. Então, palavrinha de comando, observe e responda. Então, eu vou observar aqui, ó, eu tenho um mapa, essa seta aqui indica o início e essa seta aqui indica o final. O meu mapa, eu tenho as letras, que representam as colunas, e os números, que representam as linhas, tá? Então, eu vou responder essas questões de acordo com o que eu observei nesse mapa aqui. O caminho que Mariana fez para ir ao supermercado está pintado de verde. Então, esse caminho é o caminho que Mariana fez. Represente, por meio de uma letra e um número, a região onde Mariana iniciou o seu caminho e a região onde ela terminou. Então, aqui, ó, início. Onde que é o início? Onde a seta está mostrando aqui, ó. Então, ela iniciou na letra B, número 1. Coluna B, linha 1. Então, aqui, ó, B, 1. E ela finalizou onde a seta está indicando. Coluna D, linha 4. Então, ela finalizou em D, 4. Ok? Depois, está falando assim, ó, complete, palavrinha de comando, o quadro com o trajeto percorrido por Mariana, indicando todas as regiões da malha quadripulada por onde ela passou. Então, aqui, ó, ela começou em B1, não, ela começou aqui, ó, B2, depois ela foi para o B3, B4, depois, ó, ela não continuou no B, ela virou à direita. Então, aqui, ó, eu tenho a coluna C, C4 e terminou em D4, tá? Então, aqui eu vou colocar, aqui o B1 já está, tá, gente? Por isso que eu não falei ele de novo. Então, ela, B2, depois, B3, B4. Aí, ela virou, foi para a coluna C4 e finalizou em D4, tá? D4, para levar o coelho até a cenoura, pinte, palavrinha de comando, dê amarelo na malha quadripulada o trajeto indicado no quadro abaixo. Então, vocês teriam que olhar essa, essas letras e números, né? Essa localização e colocar aqui. E indicar o caminho que o coelho fez para chegar até a cenoura. Então, aqui, ó, ele começou em A6, depois ele foi para B6, depois B5, depois C5, C4, C3, depois ele foi para D. E3, E2, F2, F1 e G1, tá? Então, é esse o caminho que ele fez do ponto de partida até chegar aqui na cenoura. Exercício 3. Márcio sairá com o carro de sua casa, a casa de Márcio, ela está localizada em A2. Então, vou aqui, ó, A2, é essa aqui, a casa de Márcio, tá? Irá ao banco que está localizada em H3, ó, H3, aqui é o banco. Pinte um dos trajetos que Márcio pode fazer para ir de sua casa até o banco. Então, pessoal, vocês podem fazer vários caminhos. Eu vou colocar uma única opção, mas existem várias. Porém, vocês precisam se atentar que precisa começar aqui no B2, porque aqui que está a casa. B1 não é a casa, ó, B2 que é a casa. E o banco é H3. H3, tá? Porque aqui, ó, H4 não é a entrada do banco. A entrada do banco, ela está em H3. Então, o caminho que vocês fizerem tem que começar em A2 e terminar em H3. Tá? Então, aqui, ó, um exemplo de resposta por baixo. B2, B1, C1, D1, E1, F1, G1. Depois, G2, G3 e chega aqui no H3. Tá bom, pessoal? Mas vocês podem fazer por cima aqui também, passando aqui pelo meio, aí depende da criatividade de vocês. Tá bom? Lembrando que a casa dele está aqui. Exercício 4. Observe, palavrinha de comando, observe o desenho na malha quadriculada e descrevo o trajeto que Pedro pode fazer para chegar ao tesouro. Então, aqui, ó, eu tenho as letras e os números para me localizar. Ele está no B1 e quer chegar aqui no G5. Então, qual o caminho que ele pode fazer? A mesma coisa, pessoal. Vou colocar 1, tá? Mas vocês podem usar aí a criatividade. Lembrando que, ó, existem os obstáculos aqui. Aqui, o rio, aqui, ó, o mato, as árvores. Então, eu tenho que andar aqui só onde tem espaço para ele andar. Não posso invadir aqui a mata, tá bom? Então, como sugestão de resposta, eu tenho B, vou colocar aqui, ó, B1, B2, B2, C2, depois eu vou para D2, depois eu vou para E2, E3, F3, depois G3, G4 e G5, tá bom? Então, exercício 5, pessoal. Orientando-se pelo mapa de um pequeno trecho da cidade de Barbacena, no estado de Minas Gerais, responda as questões. Então, aqui, ó, responda a palavrinha de comando, tá? As questões. Então, aqui eu tenho as ruas, tá? E vocês vão se localizar seguindo aqui as letras e os números. Carlos disse que a casa de sua amiga Flávia está localizada em A3. Então, A3 está localizada aqui. Em que rua Flávia mora? Então, aqui, ó, na A3, passa aqui, ó, a rua Teófilo e também aqui passa a rua Cônego Vieira. Então, ela pode morar em qualquer lugar.